Ao realizar o cadastro de um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres, né? E aí deu os algarismos, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. E foi aí... Três tipos de estruturas foram apresentadas, né? O tipo 1, 2 e 3. E aí ele fala aí que considere P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrirem ao acaso na primeira tentativa, as senhas dos tipos 1, 2 e 3, respectivamente. E aí nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é o... E aí deu as opções, tá? Então vamos analisar uma a uma, né? Tipo 1, o que vai acontecer que está escrito ali, né? Formada por quaisquer quatro caracteres. Então há quatro caracteres distintos, tá? Então não vai ter repetição. Escolhido dentre os permitidos. Então todos, tá? Algarismos de 0 a 10, eu tenho 10. Aqui eu tenho 26, 26 e 6. Então se eu somar 20, 40, 50, 62, 68, né? 20, 40, 50, 62, 68. Então ao total eu tenho 68 caracteres, tá? Se eu vou usar ali em sem repetir, então para a primeira posição eu tenho 68 tipos, né? De caracteres. No segundo eu tenho 67, que eu já usei 1. Depois 66, depois 65, tá? Isso eu estou calculando a quantidade total de possibilidades. Então para eu calcular a probabilidade dele acertar a senha, seria 1 entre essa multiplicação toda, né? Que seria o 68 vezes 67, vezes 66, vezes 65. Preciso fazer essa conta? Não, tá? Por quê? É... Porque como eu quero... Aqui é o P1, né? Que eles chamam de P1. P1, tá? Esse é o P1. É... Eu nem preciso montar essa probabilidade, né? Porque se eu vou fazer essas ideias em fração, né? Quanto maior for o meu denominador, maior for o meu denominador, menor vai ser o meu P1. Porque eu estou pegando o número 1, que é a senha, né? É uma só. E estou dividindo por um certo valor. Quanto maior for esse valor, que eu vou diminuir o número 1, menor vai ser a minha probabilidade. Então eu tenho que procurar qual aquele que tem o menor... Qual é a pergunta, né? Vou ver a pergunta aí de novo, né? Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta na primeira tentativa é qual? Então se ele quer uma senha que tenha a menor probabilidade de ser descoberta, é aquela que tem o denominador aqui maior. Porque se eu tenho aqui um denominador maior, a minha probabilidade vai ser menor, tá? Não é isso que ele quer? Menor probabilidade. Então vamos lá. Uma, dois, dois. Qual é o tipo dois, né? O que ele fala aí? Formada por cinco caracteres. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Distintos. Então também não vai ter repetidos. Iniciando por três letras. Então letras, né? Quantas letras eu tenho? Eu tenho 52 letras, né? Que seria 26 mais 26. Seria aí 52 letras, tá? Então aqui vai ser na primeira. Eu tenho 52 possibilidades. Depois eu tenho 51 e depois eu tenho 50, tá? São três, né? Três letras. Seguidas por um algarismo. Então algarismo eu tenho 10 possibilidades. E ao final um caractere especial, ou seja, 6. Tá? E aí se eu multiplicar isso tudo, qual vai ser aí minha probabilidade? 2. Vai ser o número de senhas que eu tenho sobre 52 vezes 51 vezes 50 vezes... Aí eu posso multiplicar o 10 pelo 6, que vai dar 60. E vou deixar desse jeito aqui, tá? E vamos para o 3. Depois vocês vão ver por que eu estou deixando assim, tá? Vamos para o 3. Formada por 6 caracteres. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Distintos também, então não tem repetição. Iniciando por 2 letras. Então eu tenho 52 letras, né? Como a gente já viu. Então no primeiro eu tenho 52 possibilidades. 2 letras. Então a segunda também é letra, 51, porque eu já usei uma na primeira. Seguida por 2 algarismos. Então são 10 e 9, porque eu tenho 10 algarismos, né? Mostrando ali em cima. 10 algarismos, 0 ou 9. E 2 caracteres especiais. Como eu tenho 6 caracteres especiais, aqui é 6 e aqui é 5, tá? Então a probabilidade do 3 acontecer seria 1 sobre, vamos ver aqui, 52 vezes 51, vezes, vou pegar o 5 vezes 10, que é 50, e o 9 vezes 6, que é 54. Pronto. Pronto. Já montei aí as 3 probabilidades. Por que eu deixei assim, né? Porque agora eu consigo comparar o P2 e o P3. Olha só. 52, 52, 51, 51, 51, 50, 50. E o diferencial está no 60, 60 e 54. Como o 60 é maior do que o 54, eu tenho que o P2 é menor do que o P3, certo? Porque o denominador dele vai ser maior. Se o denominador é maior, a fração como toda vai ser menor, tá? Você pode vir aí com números menores, por exemplo. Se você tem 1 sobre 2 e tem 1 sobre 4, 1 quarto ele é menor, certo? Porque o denominador ele tem aí um valor maior, tá? O 4 é maior que 2, mas a fração é menor. O 2 é menor que o 4, mas a fração é menor. Então, quanto maior for o meu denominador, maior for o meu denominador, menor vai ser a minha fração, tá? Agora, comparar com o P1 fica fácil, porque o P1 tem números maiores do que todo mundo, né? Ó, 68 é maior que 52, 67 é maior que 51, 66 é maior que 50, e o 65 é maior do que o 60 e o 54. 64. Então, esse valor que tá aqui no denominador do P1 é maior do que todo mundo. Então, o P1, ele é menor do que o P2 e menor, consequentemente, que o P3. Então, o P1 é menor que o P2 e é menor que o P3, tá? E vamos ver qual é a alternativa que tem isso daí. P1 menor que o P2 e menor que o P3. Então, aqui tem menor, é o tipo 1, pois o P1 é menor que o P2 e menor que o P3. Então, como o tipo 1 ali tem muito mais possibilidades, a chance de eu acertar é muito menor. Então, é letra A de aritmética. A de aritmética.